Música Estamos iniciando mais uma semana e neste primeiro, segundo dia, seja segunda-feira, a liturgia nos apresenta o Evangelho de Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37 E temos aqui uma das mais belas páginas da Sagrada Escritura, aquilo que nós chamamos de O Bom Samaritano E Jesus está a caminho para Jerusalém e nessa caminhada Ele vai ensinando, Ele vai instruindo os seus para que eles possam estar prontos para assumir a missão quando Ele não mais estiver entre eles E nessa caminhada para Jerusalém começa numa aldeia de samaritanos Sabemos que os samaritanos não se davam com os judeus e nem mesmo acolhiam um judeu E nessa aldeia João e Tiago entraram para preparar um lugar para Jesus passar a noite com a sua equipe E como Jesus ia para Jerusalém, os samaritanos não os receberam João e Tiago então fazem uma proposta, vamos matar eles, vamos acabar com essa raça de uma vez por todas E Jesus então censura, rejeita a proposta deles e diz não E é claro que caminha, porque continua a caminhada E eles rejeitaram Jesus, mas não rejeitam aqueles que precisam Não rejeitam os pobres e aqui que está o diferencial Eles não rejeitam aquele que está à beira do caminho E é interessante que passa por ali o sacerdote, passa um levito Eles preocupados com o templo, em servir no templo Eles preocupados com a religião e eles não atendem a necessidade daquele que está à beira do caminho Daquele judeu que está necessitando de uma ajuda E de repente aquela pessoa que eles queriam matar, que eles queriam destruir É justamente esse que vai atender Ele não passa adiante, ele não vai adiante e faz muito mais do que se pede Ele faz o serviço completo, leva aquele necessitado até uma pensão Ele mesmo paga e ele acaba se tornando então o modelo para o levita e para o sacerdote A aceitação de Jesus, portanto, é feita de uma forma diferente É naquele homem ferido Então eles não acolheram Jesus e a sua equipe Mas quando Jesus precisou naquele necessitado Eles atenderam a necessidade de Jesus Então para nós, isso é muito importante como cristãos Quando nos é pedido para fazer o bem sem olhar a quem Porque às vezes aquela pessoa que a gente deixa de fazer o bem Num determinado momento É justamente quem nós vamos precisar logo ali adiante É justamente aquele do qual nós vamos nos beneficiar Nas caminhadas que a vida nos apresenta Então também nós, como sacerdote, como o levita Estejamos prontos para atender, servir Jesus Não fazer um serviço qualquer Mas fazer um serviço completo naquela pessoa que sofre Uma ótima segunda-feira para todos